Dados mais recentes apontam que o índice de isolamento social em Goiás continua baixo, com menos de 40%. Mas nas feiras livres temos bons exemplos. Bancas respeitando o distanciamento social, com álcool em gel para a higienização dos clientes. O repórter Giovanni Azara traz agora mais informações. Se tem um fator importante de proteção do novo coronavírus é o isolamento social. Através dele é possível prevenir a aceleração do contágio, evitando que os leitos dos hospitais fiquem sobrecarregados e salvando assim uma maior quantidade de pessoas. Mas esse índice tem preocupado bastante as autoridades da saúde pública. Isso porque Goiás tem, de acordo com um dado mais recente, apenas 37,3% de isolamento, quando o ideal é de pelo menos 50%. Ao dar uma olhada nas ruas, é perceptível um aumento na movimentação das pessoas. E mais do que nunca, é necessária a cooperação da população. Ah, mas isso quer dizer que você não pode sair nunca de casa? Claro que não. Mas que é preciso sair quando for realmente necessário e seguindo todas as normas de prevenção. Uma necessidade pode ser uma ida a um supermercado ou uma feira, por exemplo. Nós visitamos uma feira neste final de semana e o pessoal tem dado um bom exemplo. Todas as barracas com indicativo de distância e disponibilizando álcool em gel para a higienização dos clientes. A gente se sente segura, né? Devido a essa pandemia que está aí, a feira está tudo organizadinha. Bom, você precisa sair de casa, vem, logicamente, a feira e com toda a proteção. Aqui, você não vê pessoas sem as máscaras. Todo mundo usa obrigatoriamente. Mas se precisa de máscaras novas, bonitas e chiques, tem aqui na barraca da dona Lucy. Ela que fabrica e vende aqui na feira, né? Com toda a segurança. Com toda a segurança. Pegou no dinheiro, já temos o álcool em gel para proteger. E é isso aí, vamos nos proteger. Seguindo as normas de prevenção, todo mundo fica mais seguro.